Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom gente, hoje eu tô aqui gravando um novo jogo de Brawl Stars. E não deu pra gravar um vlog por causa que minha mãe não deixou. E bom gente, hoje o novo jogo de Brawl Stars né gente, porque Brawl Stars é um jogo muito massa da Supercell. Supercell é meio massa, sabe? E agora eu estou gravando esse jogo e né, vamos jogar. Ah, e antes, ativa o sininho, inscreve no canal, deixa o gostei, compartilha esse vídeo e vamos pro vídeo. O que eu tenho que fazer nisso daqui? Hum, o que é isso? O que? Vou spawnar o tigre, vai lá tigre. Eu confio em você, eu também confio em você, eu também confio em você. Vamos lá. Como assim isso foi com a coincidência? Toma. 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 Vai, tigre Tigre Confiei em você Eita, abri esse baú, vem Quanta coisa, eita Não, menina, ok Olha só Olha só Tudo bem contigo, menina Eita Desculpa aí, eu tive que mexer a tela um pouquinho Já está pronto para a próxima partida Mas é claro que eu estou Mas é claro aqui Aqui, olha Olha só Valaíba Toma Incrível, eu sou incrível mesmo Eu sou incrível mesmo Toma 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 Dois gols Eu fiz dois gols Eu estou muito feliz Mais um baú Gente Eu estou gostando Olha só Eu consegui um ovo Olha só Que bacana Um lobo Meu Deus Três mil de vida Tá bom Nesses dias Tá muito bom O time está completo Vamos ver como ele se ir Meu Deus Olha Gostei Gostei Toma Olha só Olha só Mais um baú Vou colocar para abrir Eita Coloca aqui Olha só Eita Galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ok 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 Meu Deus Comprefeito Grátis Muito obrigado Gostei dessa loja Essa loja é boa Então vamos lá Bora pra lá galera Ai ai Bate nele touro Não, não vai fazer como não Peguei a bola Vai tourinho Mas é de novo tourinho Meu Deus do céu Eu também vou mandar um tourinho Ah não Meu Deus do céu Boa Toma Toma Só meu lobo que fez gol Toma Tô gostando disso daqui Tô de prata De novo Ah não Esse jogo do super céu gente é muito bom Imagina tanto Ah tá bom Tá bom Eita Já que começou Vai lá Vai lá Olha o crocodilo Não pode fazer isso com os amiguinhos Toma Toma então O senhor Que tá batendo Puxa ele Puxa ele Vai Vai Não, 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 não dorme Toma, toma Não, 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 não Vai tourinho Pega ele Pega ele Pega ele Aê É isso tourinho Ah não Que que é isso Crocodilo Toma Toma Meu Deus Não vai jogar esse Não, não vou nem falar Tá pensando no panda Não, não faz isso Vai Pega a bola dele Não 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 Toma Uma estrelinha Pro papai Aqui Toma Toma Cachorrinho Toma Vai tourinho Pega ele Pega ele Pega ele Não 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 Pega ele Mas ninguém bate um no outro Cara Jogo de corpo Vai, vai, vai Toma E da mãe E da mãe Bora lá Bora lá Bora lá Toma Golzinho do papai Aqui Ah não Ah não Injusto Tô muito feliz Tô muito feliz Olha quantas arenas Ah mano Não 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 Quase Nada Agora Mudou Agora Também Mudou Olha 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 Essas arenas Essas arenas São Tá Infinito Esse daqui Agora Não tem Mais Tá Ou tá Lá Pra Atrás Vai Enor Acho que vai Ficar uns Três mil Anos Aqui Gente Mas É A Vida Acho que eu vou dar um corte Nesse vídeo Aqui Voltem Meu Deus Ah Gente Ah Que que eu ia falar Ah Esse vídeo vai ficar muito longo Então Eu vou ter que Tipo Acabar ele Agora Mas Se vocês pedirem mais Quererem mais Desse jogo Só avisar Então Já deixou o like Já se inscreveu Já compartilhou Já ativou o sininho É muito fácil Isso ajuda muito Vai Vai Tá Tchau E falou Tchau Eita Tchau